Deixa a Edria tentar... Oh, cheio, ok, no problema. Ok, olha o que eu estou dizendo aqui, né? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O... 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 Ok, Sairam, children, once again, I hope you all are happy and healthy, fit and fine. Yes? Yes, ma'am. Very good. Yes, we have started 10th chapter, Measurement and Motion. And we have discussed what is the meaning of measurement, what is the meaning of motion, and some types of motion. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ok. Ok. Então, nós vamos continuar. Antes de tudo, você pode falar sobre o projeto. Eu sou o Manipur Naga Leng. Sim. Eu sou a professor de classe. Você pode falar sobre o projeto de classe. Sim. Nós vamos fazer. Para vocês? Então, você tem alguma coisa para seu curso? A class teacher? Expecial Learning. O que você está gravando? A class teacher? Car... 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 Ok. Ma'am, sorry, agora ma'am, distribuído. Kha'a, ok? Ma'am, group distribuído. Ok. Yes, ma'am. Yes, now we will see. This, devices for measuring the length. Ok. Let's see the book. Let me share my screen. Is it visible, bita? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ok. Yes, motion and measurement. This we have discussed few things. We have watched a video also. Yeah, ma'am. Means of transport. Ah, na? In ancient days and nowadays, what do we use that we have discussed? Then we will see how the length of this desk Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, in earlier days, how it was measured, length come, kaise measure kaartate the uske alag-alag humne yeh vhi dekhe te measuring the bit of the table with hand span. Hand span E aí METER 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 SCALE CALE METER 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 CENTIMETER 100 METER o que é? 100 100 A gente faz um batman que a gente faz um batman que a gente faz um batman? 100 100 100 100 100 100 100 100 800 100 100 100 100 100 100 1 1 meter is equal to 100 cm and 1 cm is equal to 10 mm 10 mm e aí nós vamos fazer questões que solvam agora temos numericos em este capítulo veja para majoring large distances meter is not a convenient unit porque meter é muito pequena distância se você quiser se você quiser about the distance between two cities então se você quiser se measure então muito então então o então a vamos definir a a larger of length it is called quilô meter quilô metro quilô 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 Então vocês já sabem como os comentários estão lidos em conta do nosso vídeo. Olá, você deve estar lendo no notebook. Sim, no notebook tem que lendo lá. Isso é o Convergência. Só isso é o Standard Scale in measuring in SI unit. Antes de fazer isso, você deve saber a correção do measuring e-lens e distância. Então, esse tape tem que nos mostraram. Measuring tape. Vocês têm visto em nossos daily lives. Vocês já têm visto aqui. Meter Scale. de que é né ebis o 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 that's all for this class now we will conclude it with shantipad and aksa take care of yourself okay okay o shanti 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 okay shirm children fire yes we say okay shiram thank you mom shiram okay s sp Dhaval s shiram ap shiram okay Tchau, tchau.